Extra Mercado, atendimento, qualidade, preços e batíveis pra você economizar. Aproveite os descontos e vantagens do app Clube Extra. Ative já as ofertas, confira só. Cebola granel, quilo 2,59. Ovos brancos grandes com 20 unidades, 12,90. A 100 peito paleta bovinos resfriados pedaço quilo, 27,90. Linguiça de carne suína perdigão a granel quilo, 16,90. Extra Mercado, bolinhos, avenida dos esportes, 607. Vila Pissoto, conta com a gente. Extra Mercado, atendimento, qualidade, preços e batíveis pra você economizar. Aproveite os descontos e vantagens do app Clube Extra. Ative já as ofertas, confira só. Cebola granel, quilo 2,59. Ovos brancos grandes com 20 unidades, 12,90. A 100 peito paleta bovinos resfriados pedaço quilo, 27,90. Linguiça de carne suína perdigão a granel quilo, 16,90. Extra Mercado, bolinhos, avenida dos esportes, 607. Vila Pissoto, conta com a gente. Extra Mercado, atendimento, qualidade, preços e batíveis pra você economizar. Aproveite os descontos e vantagens do app Clube Extra. Ative já as ofertas, confira só. Cebola granel, quilo 2,59. Ovos brancos grandes com 20 unidades, 12,90. A 100 peito paleta bovinos resfriados pedaço quilo, 27,90. Linguiça de carne suína perdigão a granel quilo, 16,90. Extra Mercado, bolinhos, avenida dos esportes, 607. Vila Pissoto, conta com a gente.